Futuros e Finanças é uma palestra realizada com o intuito de incentivar os jovens a controlarem o seu futuro e as suas finanças. Saiba mais como vai terminar esta grande palestra. Olha, o que a gente espera do Futuros e as Finanças? É que haja mais organização com relação às finanças, que as pessoas possam tentar controlar mais as suas finanças. Acredito que esse é o tema e o objetivo desse tema, não é? E que as pessoas tenham a capacidade de conseguir controlar mais as suas finanças, não estar a gastar aquilo que não deviam e aquilo que não podem. Acho eu, não sei. E talvez no futuro a gente possa se organizar melhor. A maior parte dos jovens hoje em dia pensam que o planejamento financeiro é não gastar dinheiro. Pelo contrário, é gastar mais com controle e com consciência. E existem N empresas no nosso mercado angolano com dificuldades em adaptação e inovação no mercado atual. Houve essa necessidade de organizar esse evento hoje, que é para poder apresentar conteúdos aplicáveis nesses diversos tipos de empresas, desde macro a micro dimensões, nacionais e internacionais. Finanças é um termo pequeno, mas com muito poder. Finanças é a ciência e profissão do manejo do dinheiro. Isto aqui é finanças. O Home Office tem se tornado a principal maneira de garantir a segurança de todos os colaboradores, trazendo com eles grandes desafios, que são ter que lidar com os filhos ou os problemas domésticos, não conseguir interagir diretamente com os colegas, não conseguir interagir diretamente com os colegas, problemas de horários fixos, mas, para além disso, não só no contexto pandêmico, nós podemos ver que a fase de quarentena nos trouxe uma visão de que a vida tem constante mudança. A vida na Terra está em constante mudança. E ter essa capacidade de inovar, independentemente das circunstâncias, é o que é a sobrevivência do futuro. As aplicações financeiras se vão tornando mais inteligentes e, consequentemente, o mercado vai se tornando mais competitivo. Não comunicar assim que é necessário que evolua para este patamar é, por isso, simplesmente estar a decretar a morte da sua empresa ou do seu negócio. É necessário estudarmos o mercado e avaliarmos o que é que está em alta, quais são as novas tendências. Eu agora levo isso para a componente profissional. Hoje por hoje não vale apenas o nosso diploma. É como colocar, é novo colocares, por exemplo, no teu CV, unhança informática na ótica do utilizador. És um analfabeto digital. O mundo cobra novas competências digitais. Eu tenho que trabalhar enquanto estou de projetivares dinâmicas e das entidades estatais que costumam ser o grande companheiro das entidades estatais que desenvolvem direitos de soluções de sistemas para a gestão dessas estruturas. É realmente a resistência e mudança. O conselho que eu deixo aos jovens é que tenham mais cuidado, não é? Mais cuidado a gastarem o que têm, não é? Para que possam ter um futuro melhor. Porque quando a gente fica a gastar aquilo que têm e o que não têm, não conseguimos organizar ou ter um futuro melhor. Olha, o conselho que eu deixo a todas as empresas e jovens com sede em empreender é que mudem a vossa cultura. Adaptem-se ao mercado atual. Chamou-me muita atenção porque, apesar de estarmos todos aqui reunidos, pude aprender muita coisa sobre empreendedorismo e como empreender e como investir o nosso dinheiro. Eu tenho um gerido da melhor forma. Tenho que saber como fazer as coisas, como lidar, como gastar e como repor. Simples assim. O conselho que eu deixo aos jovens é tão feliz contigo Eu tenho melhor, meu amigo, meu amigo Eu sempre cantar, eu sempre dançar Eu sempre dançar, eu sempre dançar Eu sempre dançar, eu sempre dançar Eu sempre dançar Uma das técnicas que eu vou exemplificar aqui É a seguinte Vamos supor que tu ganhes 200 mil quantas mensalmente Vamos aplicar a técnica de 50, 30 e 20 Nós sabemos que 100% de 200 é 200 100% do nosso salário é de 200 Nós sabemos que todos os meses nós temos Dois gastos a fazer, dois tipos Dois gastos a fazer Temos os gastos fixos e os variáveis Os fixos quais são? A energia em casa Água A escola das crianças Alimentação Nós devemos saber Devemos saber Classificar Quais são os gastos fixos E quais são os gastos variáveis Variáveis quais são? Uma saída com a família Não sai todos os dias com a família De vez em quando A criança está doente Precisa de um chinelo novo Não precisa de um chinelo todos os meses Não precisa Se nós sabemos Classificar devidamente Vamos conseguir gerir melhor As nossas finanças E assim teremos um futuro melhor Teremos um futuro melhor Por exemplo O Jofre tem uma moto E é ele mesmo quem presta o serviço de mototáxi Essas pessoas Trabalham para si mesmas Representam 35% da população mundial E depois encontramos uma outra porcentagem Que é 60% da população mundial Que basicamente trabalha para alguém Não importa se tu trabalhas para a zona do Trabalhas para uma multinacional Não importa onde tu trabalhas Tu fazes parte de 60% da população mundial E trabalhas para alguém Imaginem Se nós tomarmos Essas duas porcentagens Que é 35% Mais 60% Fernanda Pode-se mais verdade Isso é matemática básica 95% Exato Se nós tomarmos Nós temos 95% da população mundial E eu vou dizer-vos algo Que é extremamente engraçado 95% da população mundial Só movimenta 5% Todo o dinheiro que existe Só 5% Só faz e tem em sua posse 100% Todo o dinheiro que existe Tem sido uma luta Porque estou numa fase de transição Porque ultimamente tenho aprendido muito Sobre educação financeira A partir do momento que eu li o livro Cansei de ser pobre A doença do dinheiro Eu aprendi que finanças devem ser geridas a partir Ou seja, a educação financeira deve ser desde a infância Depende muito de como é que nós fomos educados sobre o dinheiro A razão pela qual Como é que eu tenho gerido a minha finança Eu tenho gerido da melhor maneira possível De modo que Não necessariamente que chegue até o final do mês Mas que o salário Ou aquele valor que nós temos No mês em curso Possa chegar Suficientemente Até vier o outro salário O que mais chamou a atenção Foi a abordagem do Do Jofre Fortunato E do Adilson Camacho Porque estamos numa fase E desde já parabenizar pela iniciativa Estamos numa fase Em que os jovens pouco se importam Com tipos de eventos É muito difícil encontrar Os jovens com interesse A pensar no futuro Finanças Mas não se fala nisso Portanto O que eu mais achei interessante É sobretudo a abordagem Do O exemplo que o Jofre usou Concernante ao dinheiro Que ele roubou E ele viu que Depois da elite Há de tomar uma posição Concernante ao dinheiro E ele autodesafiou-se E isso é muito importante Portanto Quanto à abordagem do Camacho Que é o Adilson Camacho Concordo plenamente Porque nós estamos numa era digital E é necessário que nós atualizemos também O nosso conhecimento Quanto às tecnologias de informação Porque hoje em dia Nós podemos ganhar dinheiro A partir de casa E nós estamos aqui A falar de finanças Então é necessário Nós começarmos a optar Pela educação financeira A liberdade financeira Porque daqui a alguns anos Daqui a alguns anos O mundo será governado Apenas pelo digital Mouvecoo Mouvecoo A revista que expressa a arte angolana Vem até o nosso canal do Youtube E se inscreva Até lá, fique conosco